Vem com Andréia Alves Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegui te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei, você pulei Andréia Alves Tortura é te ver e não poder Te falar ou mais verdades Porque te odeio Mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegui te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim onde eu errei Diz pra mim onde eu errei Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim onde eu errei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Diz pra mim onde eu errei Diz pra mim onde eu errei Diz pra mim onde eu errei